Música E aí minha gente, mais uma semana aqui na cama com a Danadinha, tá certo? Esse quadro que o pessoal tá amando, tô me divertindo muito. Eu também, a gente já riu horrores, né? Muito bom, gente. A gente quer agradecer muito a audiência de vocês por toda semana vocês estarem aqui na cama com a gente. O pessoal de casa tá na cama com a gente, literalmente, tá certo? Você aí em casa, a gente tá aqui na cama se divertindo, dando boas risadas, tá bom? Ajudem também a construir esse programa com a gente, mandem sugestões, tá certo? Mandem perguntas, enfim, deixa tudo aí nos comentários o que você estiver achando, tá certo? Vamos embora começar a nossa reflexão que diz o seguinte, olha... Algumas pessoas são perfeitas como vinhos, ficam melhores com as rolhas na boca. Na boca ou... A rolha, viu, moleque? Porque com a rolha na boca ela fica calada, entendeu? É uma moleque que fica perfeita. Adoro! Tá certo? É, gente, uma notícia, vamos pra notícia. Uma loja vem causando confusão com a propaganda em sua vitrine. Vê o que é que colocaram na vitrine da loja, mostra aí. Olha, abaixamos as calcinhas. Na casa também, eu bato. Mas, mulher, é o preço das calcinhas que eles abaixaram. Entendeu? Que eles baixaram, né? Olha, que abaixaram, que eles baixaram. E o pior, que eles estão dando cupom de desconto, minha filha, é... Onde vem assim, no cupom, ó, vem escrito assim, ó... Venha e retire sua calcinha na loja. E aí, como é que a pessoa... Fazer uma falta de comunicação, né? Deve estar cheio de homem lá nessa coisa aí. Na frente da loja. Esperando as mulheres tirando a calcinha. E dentro as mulheres tirando a calcinha. Mas tirando a calcinha no caixa, mulher, no caixa. No caixa, não sei. Tá certo? E também tem nossa enquete, né, gente? No programa aqui. A nossa enquete de hoje é o seguinte, ó... Você toma iniciativa na hora do sexo? Ou você espera pelo seu parceiro? E aí, o que será que o povo na rua disse? Toma iniciativa? Ou espera pelo parceiro? Vamos ver aí. Enquete da Danadinha Oxe, e eu vou esperar, é? Não, minha filha, eu vou logo pra cima. Dou logo uma pisa de... Nele. Mas, menina, eu vou perder meu tempo, é? Não, minha filha. Eu sou uma mulher de atitude. Oxe, eu sou uma mulher de atitude, minha filha. Eu sou uma mulher arretada. Oxe, se eu não tomar atitude, os homens querem fazer do jeito que eles querem. Aí faz o negócio meia boca. Não, meu amor, eu sou uma mulher de ir pra cima. Oxe, eu comia esse câmera aí, viu? Gostosinho. Oi, amor, é programa, é? Programa é o povo, tá? É aqui que fala, é? Não, não. Eu não tô me iniciativa na hora do amor, não. É porque eu sou tímida. Eu espero ele vir. Aí, quando ele vem, é, porque eu sou muito tímida. E eu gosto de fazer com a luz apagada. Aí, minha filha, as mulheres hoje em dia, elas não esperam mais, não, os homens, não. Elas são de atitude, não é não? De ir lá e fazer. A menina, a pessoa não pode esperar, não. Pode esperar demais, cansa. Bacana, tá aí a nossa enquete. Ó, vamos embora pro nosso quadro do consultório. Eu sei que a galera gosta demais, né? Porque o pessoal manda as perguntas. E a Ifroxânia, que é a mulher que tá lá no consultório, ela sempre responde o que o pessoal quer saber. E o bom é que ela diz na lata mesmo, né? Ela é virada. Ela diz na lata. É virada. Tá todo mundo amando essa mulher, porque ela fecha. Ela fecha. Chama aí o consultório. Vem de bora, consultório. Bora, solta aí essas perguntas. O homem, quando não está mais procurando a mulher, é sinal de que tem rapariga? A rapariga do teu marido deve ser um homem, porque hoje em dia, os homens estão pegando mais homem do que mulher. Tu não sabia não, é? É um homem, a rapariga do teu marido? Toda vez que eu vou fazer amor com o meu parceiro, ele gosta de morder o bico do meu peito. Como cortar isso? Como cortar? Corta o ovo dele. Quando ele der uma mordida no bico do teu peito, tu crava as unhas no cuhão dele e sai arrastando assim. Ele vai dar um grito tão grande que vai soltar a chupeta do teu peito. Qual é a graça em sexo oral? Não tem que ter graça não, minha filha. É pra chupar, né? É pra sorrir. Se tu quiser sorrir, tu... Tu tem que chupar o pau de patati. Tu tem que chupar o pau de patati. Ô, Tiroirica, Tiroirica. Ele agora que é um palhaço. Tu não quer rir, mulher, pra chupar. Não é pra rir, não, mulher. Ai, eu acho que quem chupou foi eu que eu tô rindo. Olha, e hoje ela tava divertida, não foi? Hoje ela tava... Até ela não se aguentou. Hoje eu acho que eu errei. A gente tava assistindo aqui, gente, e se acabando de rir. Até ela não se aguentou. A gente grava as besteiras ali. A resposta. Bacana. Obrigado, viu, Frouxânia. Muito boa essa mulher do... E uma das maiores contentações aqui do programa, a gente ganha bem que só, ela. Um prato de coxa. Ela ganha bem que só quando a gente acaba o programa. A gente come coxinha com coca. Coca não é mitigado. Tem coca, não. Suco de abacaxi. Hoje, hoje, né, porque não deu tempo de comprar. Mas, enfim... Gente, olha, vamos agora pra onde? Meu Deus, que eu me perdi aqui. Ah, já sei. A gente vai pra um recado. Tem uma vovó que... Eu não sei porque o nosso público das idosas estão sempre assistindo o nosso programa. Acho que elas gostam da bacharia, né? Acho que eu vou gostar da bacharia. Gosta. Tem uma vovó que ela tá sempre assistindo o nosso programa e ela mandou um vídeo aqui, porque ela diz assim, eu não sei o que é que acontece, rapaz. Que eu vou... Eu, quando fico com os novinhos, eles querem iPhone, eles querem moto, não sei o quê. Aí ela disse, eu vou mandar um vídeo, tu passa aí, que é um recado por novinho. Aí, vamos ver o recado que ela quer dar por novinho? Vamos, bora. O vó é babado. Vó é virada, minha filha. Vó fecha, minha filha. Gente, e vamos agora pro nosso último bloco aqui, que é o quadro. Seu problema... Seu problema é o problema meu, tá certo? E a gente recebeu uma carta, porque vocês sabem, né? Que o pessoal manda a cartinha pra cá, pro nosso programa. E a gente vai tentar solucionar ou resolver o problema da pessoa, tá bom? O seu problema é problema meu. Vamos, bora. Quem mandou hoje foi uma mulher. Assim, ó. Me chamo Lavijane. E sou moradora do Entrapulso. Tô aqui pra implorar uma ajuda. Ela quer implorar uma ajuda. Passamos uma necessidade. Tá desesperada, tá desesperada. É que eu me conheci tem seis meses. E meu marido é insaciável. Meu marido quer fazer amor a toda hora. Só dá tempo de parar pra beber água. Isso quando dá. Eu vivo no hipoglore, minha filha. Com as beiras tudo assada. Minha folga é quando ele tá no trabalho. Muitas vezes eu já tive até câimbra no tabaco. Por conta dos esforços que eu faço. Se eu tento fazer as coisas dentro de casa, ele vem e crau. Se eu tô lavando o prato, ele vem e crau. Se eu vou varrer a casa, ele vem e crau. Eu queria até pedir desculpa pelos erros de digitação. Porque nesse momento ele tá no crau, minha filha. Por favor, me ajude. O que é que eu faço? Manda ele lá pra casa. Pra varrer, pra fazer as coisas? Ou pra fazer o crau? Eu vou ter que ir pra lá. Vai ser crau, crau, crau. O dia todinho. A noite e o dia mais me ajudem. Agora veja só. A mulher aperreada porque o marido vive fazendo crau. E tem uns aí que mandam a carta, mandam as coisas. Aperreada porque o marido não tá comparecendo. E que não tem um homem. Pois é. Aí a mulher tem um homem. O homem gosta de fazer o negócio e a mulher tá reclamando. Eu não reclamo não, crau. Pois é. Minha filha, se não quer, largue ele. Arrume outro, um que seja mais lanzudo, mais tabacudo. Não passa nada. Pois é. Agora depois não manda carta pra cá reclamando que esse que você pegou agora não tá fazendo nada não, viu? Tá aí, tá aí. Lá de Jane, espero ter ajudado, viu? Lá de Jane. E você de casa, gente. Muito obrigado pela companhia. Obrigado por estar com a gente, tá certo? Esse é o quarto programa do Na Cama com a Safadinha. Aí a partir de agora é que eu vou ver como é que foi, né? Se o pessoal gostou. Na Cama com a Danadinha, não com a Safadinha. É porque a Danadinha é eu, a Safadinha é ela, entendeu? E aí eu vou ver, vou fazer um apanhado, ver se o pessoal realmente gostou, se divertiu. E aí quem sabe a gente volta a gravar os próximos. Deixa o comentário, ativa o sininho, compartilha, né? Aqui, 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 na fechada. Já marca os seus amigos, entendeu? Deixa aí um like, arrasa, vê se nesse programa continuar. Bacana. Se você gostou, avisa aí nos comentários, tá bom? E não esquece de seguir a gente no Instagram, que é muito importante, né? Pra fortalecer o trabalho. Vai lá no arroba Karina Milete, tá aparecendo aí embaixo. E o meu, arroba Betisuka, humorista, tá bom? Beijo, gente, muito obrigada. Esse foi o Na Cama, com a Danadinha. Beijo.